Você tá ligado que o Globo Esporte tá no alto astral do nosso cariocão 450 anos e uma das comemorações é o Frente a Frente, né? E hoje, torcedor e ídolo. Uma história de amor botafoguense. O escudo na porta é pra deixar bem claro que aqui mora uma família botafoguense. Mas quando a gente entra no apartamento é que dá pra ter uma noção exata do tamanho da paixão que a família do André tem pelo Alvinegro. Rapaz, eu diria que é imensurável. Uma paixão tão grande que levou a uma história de amor. Botafogo nos anil. Se conheceram numa rede social. As tatuagens chamaram a atenção da Ângela e veio o primeiro encontro no romântico estádio da Portuguesa da Ilha. 2005 contra o Paraná Clube, 2x0, gol de Juca, gol de Ramon. Foi a primeira vez que a gente se viu e dali em diante a gente não se desgrudou mais não. Eu nunca namorei alguém que não fosse botafoguense. Eu naquele dia conheci a pessoa que seria realmente cúmplice dessa minha aventura, dessa minha loucura. Do primeiro encontro ao casamento, o Botafogo sempre fez parte desse triângulo amoroso. E as alianças simbolizam isso. Tá lá gravado, Botafogo junto com os nomes. A gente se casou no dia 10 de março de 2007 e a nossa lua de mel a gente viajou. Foi no sábado, a gente viajou na segunda, porque no domingo a gente foi para o Maracanã. E o Botafogo é 8x0. Botafogo é 8x0, Dodô e companhia. E quando vieram os filhos, a paixão não ficou apenas na decoração do quarto e do berço. Virou um sobrenome. Júlia Botafogo e Wagner Botafogo. Se você duvida, estão aí as certidões de nascimento para provar. E a escalação do time de gatos. Esse é o Jefferson. Esse aqui é o Rafael Marques. Esse aqui é o Lodeiro. Para onde a gente olha aqui tem o escudo do Botafogo. O barzinho da casa está tomado de copos, canecas e taças com o escudo do clube. Mas impressionante mesmo é a coleção de camisas do André. Tem ideia de quantas são? Tentei contar umas três vezes. Nunca bateu o número certo, mas entre 120 e 130 camisas oficiais. Camisas de treino, camisas de jogo, camisas de goleiro, camisas gola-pola. E aí quando a gente pensa nas grandes estrelas que vestiram a camisa do Botafogo, vem a cabeça Garrincha, Didi, Gerson, Jairzinho, Maurício, Túlio Maravilha. Mas o André tem opinião diferente da maioria na hora de escolher os ídolos. Se eu pudesse citar três ídolos do Botafogo, para mim o Sérgio Manuel, o Sandro Zagueiro e o Túlio, mas o Túlio Guerreiro, o cabeça de área. São três caras que eu idolatro pela garra, pela fibra. O Sandro Zagueiro jogou seis anos no Botafogo. Saiu chutando tudo quando o clube caiu em 2002. E depois quebrou a porta para comemorar a volta à Série A no ano seguinte. Entre um chute e outro... Eu me lembro de um jogo na segunda divisão, no Caio Martins, que eu estava atrás do gol e ele foi bater uma falta de muito longe. Ele deu aquela pancada de três dias, a bola foi no ângulo e ele saía batendo no braço. E, cara, aquilo era contagiante. A gente preparou uma surpresa para você, André. Como ele disse um tempo atrás que o Sandro é um dos ídolos dele no Botafogo, a gente gravou um depoimento com o Sandro. A gente gravou com ele uma mensagem para você. Para um pouquinho. A surpresa, na verdade, é outra. A gente realmente gravou um vídeo com o Sandro, mas é só para enganar o André. Esse tempo todo, o Sandro, que veio do Recife, está ali perto do apartamento, esperando para encontrar o André. Só o vídeo já mexeu com o André. Eu fico imaginando o cara parou alguns minutos da vida dele para falar com a gente, para mandar uma mensagem para a gente. Então, assim, é mais uma coisa, mais um motivo para eu idolatrar um cara desse. Ué, está cortando o vídeo. Mas aí eu e o nosso produtor, Tiago Fernandes, fingimos que o vídeo teve um defeito. Ele tentava resolver, eu enrolava o André, perguntava por que o Sandro, etc. O principal era a garra, a gana, a vontade de vencer e de não machar a cabeça. Como, obviamente, não daria para resolver o defeito do vídeo, veio outra solução. O Tiago conseguiu, entre aspas, uma ligação para o André falar direto com o Sandro. Alô, Sandro? É uma emoção e é uma satisfação enorme estar falando contigo, cara. O vídeo teve um probleminha e os caras me colocaram para falar contigo direto. Porra! Ah, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Rapaz, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que você fez para o Botafogo, cara. Você não tem noção da quantidade de pessoas que estão ali atrás de uma arquibancada e imaginando aquele chute potente que você dava atrás do Caio Martins ali, do gol do Caio Martins. Quando a bola entrava, você batia no braço e era como se fosse o nosso braço. Às vezes ela é na arquibancada, né? Tô careca, velho. E aí? Prazer, obrigado. É isso que você fez aí para falar. Tá? Vale o mesmo. Satisfação, cara. Obrigado. O que você quis fazer aqui, bicho? Você fez por nós. Essa é a minha esposa. O que é que ele tá? Tô sem cabelo, né? Não sei como ele me reconheceu ainda. Essa aqui é Botafogo. Júlia, Botafogo, é? E numa inversão de papéis, dessa vez, o torcedor emocionou o ídolo. Eles me ligaram, eu fiquei super emocionado de poder fazer as pessoas um pouco felizes, sabe? Poder fazer as pessoas um pouco felizes. Mesmo nesse momento de dificuldade que o Botafogo tá passando, a gente... Se puder dar um pouco de alegria, a gente vai dar. Acho que é guardado pro resto da minha vida isso aí. Porque no meio de tantos, né, que passaram no Botafogo e ficou escolhido. Muito bem escolhido. Obrigado. Fez por ano. Obrigado pela escolha. Eu gostaria, depois de ver tudo isso aqui, de estar no campo novamente. E pra retribuir o carinho, o Sandro resolveu fazer outra surpresa. Essa nem a gente sabia. Essa foi a da subida, viu? Eu joguei com essa, que fiz aquele gol contra o Marília. Aumentou sua coleção, toda autografada. Tá no nome da minha filha, que era dela, viu? Dei pra você. Depois disso aqui que eu vi, dei. Vamos deixar o momento só do Botafogo. Depois eu vou presenteir ele com outras camisas, só do Botafogo, que é o que mais interessa nesse momento. Essa foi a da subida, tá? Essa vai pro quadro aqui. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado, meu amigo. Eu queria que dois ou três que lá no Botafogo estão, fosse um pouquinho parecido com esse cara aqui. Muito obrigado, irmão. Isso é meu prazer. Muito obrigado. Valeu, obrigado e você? Eu tô aqui pra sua aula. Verdadeiramente. Depois dos gols, da raça, o Sandro deu ao André um dia inesquecível. Tchau, tchau.